Oi, dá um trago no beco e ela desce, se bafora não lança ela dança No baile ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Dá um trago no beco e ela desce, se bafora não lança ela dança No baile ela estica os moleque, que só pensa em fuder nas piranhas Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce em desvisa, ela sobe em pina, ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce em desvisa, ela sobe em pina, ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, desviza, ela só bebe em pina, ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce, desviza, ela só bebe em pina, ela fica por cima da vara Não trago a do beco, ela desce, se bafora, almança, ela dança O baile é misturto os moleque que só pensa em fuder nas piranhas Não trago a do beco, ela desce, se bafora, almança, ela dança Vou botar, vou botar na tcheca dela Eu vou botar, vou botar na tcheca dela Eu vou botar, vou botar na tcheca dela Esse é o DJ Maquinho, vai mandando paixadela Vou botar, vou botar na tcheca dela Eu vou botar, vou botar na tcheca dela Eu vou botar, vou botar na tcheca dela Esse é o DJ Maquinho, vai mandando paixadela Dá um trago no beco, ela desce Se baforam, lança, ela dança O baile é vestido com os moleque Que só pensa em poder nas piranha Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e a limpina É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe e a limpina Ela fica por cima da vara Quando fica loucona É aí que a piranha sacaba Ela desce a desvisa, ela só bebe em pina Vai ficar por cima da vara Não trago no beco, ela desce Se pra fora almança ela dança O baile é mexido aos moleque Que só pensa em foda nas piranha Não trago no beco, ela desce Se pra fora almança ela dança O baile é mexido aos moleque Se pra fora almança Bada pra mexer esse cu 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 Vou botar Vou botar na tchaca dela Eu vou botar Vou botar na tchaca dela Eu vou botar Vou botar na tchaca dela Esse é o DJ Maguinho Vai mandando pras cadelas Vou botar Vou botar na tchaca dela Eu vou botar Vou botar na teca dela, eu vou botar Vou botar na teca dela Esse é o DJ Marquinho, vai mandando pras cadelas